Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que repercutem nessas últimas horas do dia de hoje, infelizmente nós recebemos agora a pouco a confirmação oficial da perda de mais uma querida e talentosa artista, mais uma querida atriz gente, lamentavelmente acabou perdendo a sua vida de maneira bastante precoce, pegando claro a todos seus fãs, amigos e familiares de surpresa já que ninguém esperava que isso fosse acontecer, ela inclusive teria feito gravações há aproximadamente 3 dias ou seja, né galera, aparentava estar tudo bem, no entanto sua morte foi confirmada em vários veículos da imprensa no dia de hoje, trago também informações que envolvem o estado de saúde da cantora Mayara da dupla sertaneja Mayara e Maraíza já aproveito e pergunto pra você qual das músicas você curte mais dessa dupla trago também informações que envolvem o querido cantor sertanejo Gustavo Lima que acaba se envolvendo em polêmica tudo isso e muito mais, você confere agora Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações que envolvem o grande e querido cantor sertanejo Gustavo Lima cujo nome real é Nivaldo Batista Lima renomado artista, músico e compositor brasileiro muito querido que ganhou reconhecimento nacional e também internacional por suas performances e sucessos musicais autodidata Gustavo Lima foi reconhecido por sua voz única e talento musical conquistando uma base de fãs fiéis ao longo de sua carreira e suas músicas acabam combinando elementos do sertanejo tradicional com influências contemporâneas resultando claro em um estilo distintivo e cativante onde alcançou muito sucesso com hits como Balada, Que Pena que Acabou, Homem de Família entre tantas outras que acabaram marcando os corações de vários fãs pelos quatro cantos do nosso país consolidando sua música como uma das principais figuras da música brasileira todavia gente, chega agora uma notícia né que embora o famoso seja bastante querido isso não o poupa de receber inúmeras críticas isso porque galera de acordo com informações que chegam neste último final de semana durante o festival Boteco no Mineirão em Belo Horizonte Minas Gerais Gustavo acabou galera surpreendendo seus fãs e teve né uma atitude pra lá de inesperada que acabou claro dividindo a opinião do público durante o seu show aliás galera no iniquinho né no início do seu show ele acabou surpreendendo ao trazer um convidado especial pro palco um belíssimo cavalo isso mesmo que você ouviu o magnífico animal pertencente ao aras do artista acabou encantando a plateia com sua presença imponente ensaiando com maestria por um adestrador o cavalo protagonizou um momento único ao dançar ao som da primeira música do sertanejo gerando né reações diversas nas redes sociais onde alguns enquanto admiravam a beleza e a graciosidade do cavalo outros gente expressaram preocupação com seu aparente desconforto diante dos ruídos e da agitação do público e apelos foram feitos online questionando a necessidade de expor né gente um animal a um ambiente tão ruidoso e vibrante inclusive segundo o portal UI internautas reprovaram a atitude de Gustavo questionando a necessidade da participação do cavalo abre aspas era realmente necessário levar o cavalo? perguntou uma internauta animal não é entretenimento? ele estava assustado que lástima falou mais um não achei legal o cavalo aí estava assustado e desconfortável foram alguns né dos comentários dos internautas criticando essa atitude né da equipe né e do cantor sertanejo Gustavo Lima mas e você o que pensa sobre isso? deixe sua opinião aqui nos comentários vamos trazer agora informações que envolve uma das maiores duplas sertanejas do Brasil a cantora Mayara da dupla Mayara e Maraíza que são conhecidas por diversos sucessos ao longo da carreira incluindo músicas né hits que fizeram sucesso por todo o Brasil sucesso com suas músicas que encantaram o público acumulando uma legião de fãs por todo o nosso país e embora né gente toda a fama e toda a carreira de grande sucesso Mayara acabou recentemente ganhando várias manchetes de portais de comunicação não por conta dos seus hits famosos mas sim por conta né de sua aparência um pouco mais magra do que o público estava acostumado sendo alvo de intensa atenção nas redes sociais justamente né muitos fãs preocupados com seu estado de saúde outros acabaram criticando a sertaneja devido a essa magreza que pra muitos né seria uma magreza excessiva já que atualmente a famosa está pesando cerca de 47 quilos todavia gente agora né chega uma informação que foi inclusive publicada pelo portal de notícias isto é do qual dão conta que Mayara concedeu uma entrevista ao portal de notícias e acabou gente falando né de fato como estaria seu atual estado de saúde descrevendo gente sua rotina disciplinada e necessária pra conciliar tanto seus compromissos de shows mas também não deixando sua dieta equilibrada ela compartilhou que vem aí né ajustando alguns hábitos como reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e melhora da sua qualidade de sono e garantiu também gente que embora né um pouco mais magra está muito bem de saúde e essa última notícia que chega gente é muito triste já que a comunidade artística lamenta profundamente o trágico falecimento de mais uma querida e talentosa artista a notícia inclusive já é destaque já é manchete em vários portais de comunicação por todo o nosso Brasil trazendo detalhes do que de fato teria acontecido vale destacar quem que a informação inclusive foi confirmada pela Globo por meio do seu portal de notícias Mone da Globo que dão conta né que no auge do seu talento no auge de sua fama ela perdeu a sua vida precocemente vale destacar que ela vinha levando a sua vida normalmente inclusive chegou até mesmo fazer um vídeo né fazer uma gravação para suas redes sociais há poucos dias como de costume no entanto seus fãs amigos e familiares foram pegos de surpresa e agora choram por sua perda que foi confirmada a informação foi compartilhada por meio de sua irmã em uma emocionante postagem no instagram que descreveu que a artista que era muito querida criativa carinhosa e hilária acabou de fato né perdendo a sua vida ela ainda estava em choque e negação ao aceitar que sua irmã acabou tendo né a sua vida ceifada no entanto gente de fato né foi confirmado que infelizmente não resistiu e acabou falecendo com seus 29 anos de idade a atriz e influenciadora Eva Evans a celebridade contava com mais de 300 mil seguidores no tiktok e era famosa por seus trabalhos na série de humor Clube Hatchy exibido inclusive na Amazon Prime vale destacar gente que a causa da morte não foi divulgada deixando a todos em profundo pesar e questionamento já que ela né era bastante jovem no entanto a real causa ainda é mistério